Que seguinte, em tempos de frio, né, a solidariedade é tudo, andando pela capital, tu vê que em alguns locais existem varais ao ar livre com roupas pra doação. Nós fomos conhecer essa iniciativa que é do pessoal chamado de Cupinchas, conhece agora aí na reportagem da Patrícia Salvadori. Roupas, sapatos e carinho estendidos pelas ruas. A ideia é simples, um grupo de amigos que se intitularam os Cupinchas colocam doações arrecadadas em varais improvisados por eles perto de áreas de bastante fluxo de pessoas. É só chegar e levar uma peça que alivia o frio do inverno. O público atendido só tem que cumprir uma regrinha, deixar um bilhetinho gentil. Teve essa ideia de reunir pra poder fazer uma ação social, que era fazer os varais, né, pra poder ajudar as pessoas, mas principalmente pra ter esse cunho de sentimento, assim, né, deixando um bilhetinho, deixando uma forma de carinho também. A gente iniciou num grupo de três amigos, né, e a gente estabelece de tempos em tempos um local na cidade que a gente considera que é um ponto onde tem passagem de muitas pessoas que podem necessitar, né, de roupas. E que também seja um ponto onde as pessoas que querem doar possam colocar as roupas nos varais. A gente se junta, marca o local, traz as cordas, todos os equipamentos necessários pra montagem e faz isso, né. Como é que vocês tiveram essa ideia? Foi tudo pelo WhatsApp. Foi assim, acho que em uns três dias fizemos tudo. Logo, tava tudo pronto. E nem tínhamos nos reunido pessoalmente, né. Como é que tu viu o sentido de ter o bilhetinho junto? Então, a ideia do bilhete é porque a ideia não é apenas compartilhar um bem material, né, uma roupa. E sim, esse ato da solidariedade, a partilha, o carinho, né. Então a gente deixa, até incentiva, deixa um bloco com caneta pra que quem doi possa deixar esse bilhete, né. A gente acredita que o ato de doar é o compartilhar, né, na verdade. Então, que é importante ter o sentimento junto, assim. A gente tem um manifesto, a gente fez uma página no Face, lá também tem todas as regrinhas pra serem feitas, né, as regras de convivência. E no manifesto mesmo a gente já explica como, que é super simples. É só fazer um varal onde a pessoa tiver interesse e fazer as doações e ir alimentando. É a própria sociedade que vai colocando e repondo mais roupas pra que as pessoas que necessitam possam pegar. A gente, quando pensou, assim, que tipo de intervenção poderia ser feita, em seguida, assim, que a gente tava planejando, saiu a notícia que ia fazer, ia baixar muito a temperatura na cidade, né. Então, a ideia é trabalhar dentro de uma necessidade real. A gente acredita que as micro-revoluções fazem muita diferença e que a gente pode, com pequenas atitudes, né, fazer essa diferença. Então, a solidariedade, esse ato da gente fazer esse movimento, fazer a entrega, tem tanta gente, com tantas coisas paradas em casa, tantas roupas paradas que podem compartilhar. Então, a gente acha que por meio do movimento simples, mas criativo, é possível fazer isso. A gente acha que por meio do movimento simples, mas criativo, é possível fazer isso.